Sou Pescador Lavo o canto, jogo a bola De olhos postos na baliza Sou marinheiro à deriva De pés fincados na brisa Pastor, médico, engenheiro Camponês, homem do talho Meu país, aqui te deixo A força do meu trabalho Pintor, juiz, funcionário Professor ou qualquer posto Cada trabalho é um poema Quando ele é feito com gosto Mudero a rocha bravia Com minhas mãos de pedreiro Tem repuxos de estrelas Bate o ferro, sou ferreiro Mineiro, vosso mistério No vento negro da terra Só por as nuvens, sou moleiro Irmão do vento e da serra Pastor, médico, engenheiro Camponês, homem do talho Meu país, aqui te deixo A força do meu trabalho Pintor, juiz, funcionário Professor ou qualquer posto Cada trabalho é um poema Quando ele é feito com gosto Pintor, juiz, funcionário Pintor, juiz, funcionário Professor ou qualquer posto Cada trabalho é um poema Quando ele é feito com gosto Pintor